Olá, grande Universo Tricolor. Bom, nós estamos fazendo ajustes pontuais no elenco. A saída do Paulo Sérgio deve ser uma proposta e, apesar de ele ter uma multa contratual, eu levei em conta tudo o que o Paulo Sérgio já fez pelo Sampaio, em oito anos, e fez muito. Eu sempre digo que, na nossa administração, os ídolos do Sampaio que respeitaram essa camisa, eles vão ser respeitados. E com o Paulo Sérgio aconteceu isso. Então, nós liberamos, desejamos toda a sorte do mundo, e trouxemos um zagueiro com experiência, não só no futebol brasileiro, de Série A, mas na Bélgica, na Alemanha, o Canu. E, apesar também da idade de 37 anos, o Canu está em perfeita forma física, e foi uma contratação avalizada pela Comissão TEC e pelo nosso Departamento de Análise e Desempenho. Além disso, nós já estamos indo para o jogo, e tenho certeza que vamos regularizar até amanhã, sexta, com o Márcio Araújo, jogador maranhense, jogador que dispensa comentários, também um jogador acima dos 35 anos, e temos o Jacques, que chegou de madrugada, e ficamos eu e o Pedro aguardando isso, o documento, e nós vamos regularizar. Então, são reforços para três posições que o Surian nos pediu, e eu tenho certeza que o Sampaio vai ganhar muito com essas contratações. Olha, eu queria dizer que a questão de idade depende do profissional. Você tem jogador com 34 anos como Ferreira, que é dos jogadores que mais correm. Nós temos o GPS adquirido já há dois anos, nós usávamos na universidade, assim como os outros clubes maranhenses nós adquirimos, e você pode pegar o mapa de calor, o GPS do Ferreira, quem mais corre. Eu queria lembrar que o Flamengo foi campeão da Libertadores e vice-mundial, com um lateral de 34, um 35, o Rafinha e o lateral esquerdo, Felipe Luiz. Nós vimos agora o Brasil, e eu vi o jogo, ganhado do México, nos pênaltis, e um dos jogadores mais importantes foi o Daniel Alves, com 38 anos, na lateral direita, quer dizer, lateral, para quem conhece futebol, é quem corre mais, não é o zagueiro, não é o volante. Então, sempre vai haver crítica, se eu trouxer gente nova, porque é um garoto, tem experiente, nós estamos misturando. Para você ter ideia, o Daniel Costa, que muito torcedor pede aí, o Daniel Costa cresceu muito quando nós trouxemos esses jogadores. Você pode conversar com o Surian e ver nos treinamentos. Eu acho que nós temos um time maduro, com mescas, por exemplo, nós temos um goleiro jovem, o Mota é um goleiro que já tem 35, o Daniel é um goleiro novo, nós temos o Popó, que cresceu muito, fisicamente, fisiologicamente, hoje eu diria que tem condições de entrar, e nós temos jogadores jovens. Então, eu acho que um time de futebol, ele precisa de mesclar a força dos jovens, a impetuosidade e a experiência do jogador maduro. E eu queria só que você visse, ver o Ciel tem 39 anos e tem seis gols na Série B. Nós já tivemos proposta aí por Ferreira, por Joes, que são jogadores acima de 34, então eu acho que isso não é mais importante. Você tem jogador de 30 anos acabado que não se cuida na vida fora de campo. E eu queria dizer que o jogador de futebol, profissional, hoje, com todos os recursos que nós temos, de fisiologia, de suplemento, ele teve a vida prolongada para aqueles que seguram, que se cuidam fora de campo. Olha, eu, realmente, você comentou, eu estou no Sampaio todos os dias, só não estou quando viajo com o time, mas eu estando aqui, ontem eu saí daqui, nove e meia da noite, em reunião com o Pedro, o Surian saiu antes, umas oito e meia. Estou muito satisfeito com o trabalho do Surian e queria dizer que, além do CSA, que nós renovamos o contrato dele em outras bases, ele recebeu uma proposta do time de Série B agora, do Vitória da Bahia. Ontem me ligaram e ele disse que está muito satisfeito com o Sampaio. Eu tenho certeza que nós temos uma das melhores comissões teca que eu tive ao longo desses 14 anos e meio, o Surian, o auxiliar o Vinícius, preparador de goleiro o Serinho, que já foi preparador de goleiro da comissão do Condé, o Henrique, analista de desempenho, também que foi da comissão técnica do Condé, o Anderson, fisiologista, o Renê, preparador físico, que faz o trabalho juntamente com Arlindo Júnior, o departamento médico comandado pelo Richelli, nós adquirimos um equipamento de 48 mil, eu questionei muito, e você vê a recuperação do Joest, o Joest não estaria jogando se não fosse esse equipamento. Bota a pneumática, a gente tinha duas, nós já temos quatro, quer dizer, são investimentos, e eu queria dizer para o torcedor, que para quem diz, o presidente reclama muito, é porque o futebol, você só vê o resultado dentro de campo e já tem ido, mas ele vai muito além, o futebol, você não ganha dentro de campo, você começa a ganhar fora de campo, por exemplo, o Sampaio viaja hoje, numa quinta-feira, para um jogo de sábado, eu podia viajar amanhã, mas nós vamos gastar mais uma diária, vamos gastar com alimentação, para que os jogadores possam render fisicamente, se você observar, todos os jogos do Sampaio, o Sampaio tem mostrado um excelente preparo físico, o Sampaio não cai no segundo tempo, e mesmo com um time com uma faixa de idade, como muitos estão questionando, eu vi aí na internet, botando, brincadeira à parte, eu acho que tudo vale a pena, se a alma não é pequena, mas eu tenho muita confiança nessa comissão técnica, hoje o Surian, além de um excelente trabalho de campo, e de uma leitura de jogo muito boa, ele tem controle do grupo, e essa gestão é fundamental, nós estamos liberando jogadores, por exemplo, o Jefinho, vamos trazer um atacante, que está em negociação, mas ele está jogando no time da Série B, eu não vou anunciar o nome, porque não está fechado ainda, o Paulo Sérgio, eu já comentei no começo, nós liberamos, eu já agradeço muito, e torço muito para que o Paulo Sérgio possa fazer a sua independência financeira, essa estadia dele da Arábia Saudita, todo mundo viu a despedida que ele fez, então, eu acho que a maneira que nós tratamos os ídolos, aqueles ídolos que respeitam essa camisa, tem todo o respeito dessa administração, e dizer o seguinte, agradecer, nós aumentamos o número de sócios torcedores, não aumentamos a receita, porque nós baixamos, era 30, menor, fomos para 10, mas me causa espécie, o Flamengo, está bom, o Flamengo é o maior clube do Brasil, mas o Flamengo tem mais de 7 mil sócios torcedores no Maranhão, e o Sampaio Correia é um time que está na Série B, fomos sexto ano passado, já estivemos por seis rodadas em terceiro lugar, estamos hoje em sétimo a três pontos do G4, nós temos mil sócios torcedores, então não é reclamação, eu gostaria que o Maranhense valorizasse mais o que é da terra, no futebol, na cultura, na arte, em tudo, nós temos uma terra maravilhosa, eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado, tanto por São Luís como pelo Maranhão, mas eu deparei com esse dado e realmente eu achei inadmissível, a gente tem menos sócio do torcedor do que o time de Rio de Janeiro aqui. Olha, eu acho que nós, acho não, isso é dado, tenho certeza, São Luís hoje é a capital que tem um maior número de vacinados, se eu não me engano, nós estamos vacinando, né, adolescente de 13 anos, isso aí, você vê a situação no Brasil todo inimaginável. E nós temos um acordo, os 40 principais clubes do Brasil que estamos formando a Liga, assim como foi formada a Liga na Espanha, a Liga italiana, a Liga inglesa, nós estamos formando uma Liga, já estamos na fase final da discussão de estatuto, de formatação, de conselhos, e aqui eu queria abrir um parênteses dizer que não tem nada contra a federação, nós estamos procurando simplesmente fortalecer os clubes, que afinal são quem faz o futebol. Então nós temos um acordo que iniciaria simultaneamente em todo o Brasil, e aí o Flamengo entrou com o eliminar, o Flamengo realmente é o carro-chefe, é o time de maior torcida, que tem um peso político, isso abre um precedente, ontem à noite eu tive reunião, já quase 11 horas da noite, com o Pérez, nosso diretor jurídico, que nós vamos sim usar essa eliminar. Nós fazemos parte desse grupo dos 40 principais clubes do Brasil, e o Sampaio hoje está incluído, e todos eles querendo a volta do torcedor, esse protagonista maior do futebol, e para a gente, o Sampaio, que é um time de grande torcida, faz falta, faz falta, hoje nós estamos com as finanças em dia, mas sabe-se Deus como, nós temos trabalhado a produtividade no futebol que é o bicho, ontem, eu paguei aqui o bicho pela vitória contra o Brasil, eu sempre digo que pagar salário, pagar encargos, e dar boa condição de trabalho, isso é obrigação, mas o bicho não é a produtividade, nós vamos ter dificuldade se a gente não tiver o torcedor no estádio. Além da questão financeira, nós temos principalmente a questão de dar um colorido especial ao futebol. É muito triste você chegar num estádio com um castelão de 40 mil, 41 mil pessoas à capacidade, e você vive vazio, você ouve grito de jogador, ouve grito do treinador. Então, eu acho que está chegando o momento, graças a uma atuação tanto do município, na pessoa do prefeito Eduardo Braide, como do governo do estádio, na pessoa do governador Flávio Dino, nós tivemos um tratamento com a Covid de maneira exemplar. Essa é a minha opinião. Quem discordar, fique a cavaleiro. Então, eu acho que está no momento de nós discutirmos a volta do torcedor, e eu conversei com o Pérez, a gente pode entrar, foi o STJD que decidiu, a CBF, está tentando caçar e se eliminar, mas eu acho que seria de bom tom ele aproveitar o momento e abrir. no Brasil todo, claro, você não vai abrir 100%, mas o Castelão tem capacidade de 40 mil, abre com 30%, 12, abre para 10 mil pessoas, dá oportunidade para que os torcedores possam participar dessa caminhada do Sampaio. Nós fizemos essa caminhada no passado, sem um torcedor, e foi muito difícil. Eu não sou vidente, não sou pajé, mas eu tenho certeza que se o torcedor tivesse a possibilidade de ter ido ao estádio e nos apoiado, a gente talvez estivesse hoje na Série A. Então fica aqui a minha solicitação ao poder público municipal, ao poder público estadual para que veja essa situação, e eu acho que não é problema liberar aqui, mas nós estamos na Associação Nacional de Clubes também, que o Sampaio faz parte, como convidados, são os principais clubes do Brasil, nós estamos brigando para que a gente possa voltar o público ao estádio, respeitando todas essas vítimas da Covid, dentro de um protocolo de saúde, claro, dentro dos cuidados que requer, mas a gente não pode privar, você tem, você vai em praia, está cheio, você vai em bataxe, você vai em restaurante, você já tem festa, e você não tem o torcedor, esse cliente fundamental, esse protagonista do futebol presente aos estádios. Eu acho que está no momento da gente, de nós nos unirmos, todos os presidentes do clube de Série A, Série B, Série C, Série D, e trazer o torcedor de volta ao estádio.